Serviço Saúde Manatuto destaca pessoal saúdi na Insanulores Lima e após o administrativo Lá Clúbar. Diretor Serviço Saúde Município Manatuto, Arifim Pereira Cárcer Satetem, onde responde para o problema da comunidade nha, acesso para a facilidade saúdi. Nha parte destaca pessoal saúdi na Insanulores Lima e após o administrativo Lá Clúbar, tampa política goberno nha, glori saúdi besicluba comunidade sira iha área rural. A Sira Nenulores Lima e após o administrativo Lá Clúbar, entambá Lá Clúbar é a Nulores Lima. A Lá Clúbar é a população barra, arrega nos lua, população nos lua. Ada imigila e depois está retomado quando seu em maio está resolvido. Administrador postulado Lá Clúbar, Ernesto Clementino dos Reis Pereira Jateten, pessoal destacado Sira Nenque Serviço e Responsabilidade, não é belaten de comunidade rodeada. Precisa saúde, precisa enfermeira, doutora, partera. O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.